Vamos nós, de novo, a sorveteria ali, olha só que legal, vou mostrar pra vocês o puteiro que tem aqui em Alcamar também, isso tem que ser rapidinho, porque meu cartão de memória não tem memória suficiente, vamos ver até quanto tempo eu consigo gravar esse vídeo aqui, isso aqui é a VARPLAY, olha só que legal, a igreja, é tipo uma antiga igreja, não sei, aqui que é o centro, naqueles barzinhos lá, que eu sempre vou, olha aí que legal, olha só, APLINE mano, APLINE, lá ficam os barzinhos onde tem as discotecas, vamos dar um pulinho lá no, lá no, olha lá ela, pra ver, olha só que legal, olha lá, É gigante, não é? É enorme, ela é enorme, viu só galera, é grande, olha aí, olha aí, mais coisa, é cheio de canal galera, Tem muito canal aqui na, aqui é o canal, nós vamos entrar no puteiro, aqui que é a rua das puta, não sei qual é essa janelinha aí, olha lá, olha lá, Eu não posso filmar aqui, eu esqueci que não pode filmar, acho que não pode, pra ver né, se me pegarem filmando aqui eu tô fudido, tudo fudendo.